Mas aí, como é que começou a tua vida na comunicação? Você já entrou sendo locutor de rádio? Eu com 9 anos para 10 anos, eu não estou exagerando, eu cortei um cabo de vassoura. Então, cabo de vassoura, a vassoura vem e tem aquele desenho que faz uma... Para amarrar o abarbante, para pendurar. Eu cortei aquilo e entrevistava as pessoas. Sério, cara? Com o cabo de vassoura na mão. Os primos, os vizinhos. Mas qual era a referência? Teus pais tinham ligação, comunicação, alguma coisa? Não, eu tinha um tio que foi radialista famoso, mas não era um tio próximo. Então, eu também só fui saber que ele era parente, Júlio Lousada, que foi um cara que, durante muito tempo, foi líder de audiência. Ele tinha um negócio de botar o copo de água em cima do rádio para purificar a água. Vamos rezar juntos, vamos dar as mãos. Ele tinha esse... Mas não era um cara que tinha nenhuma relação com a minha parte da família. Lá no futuro que eu descobri que tinha isso. Mas eu era um garoto que gostava de... E eu posso falar com você que, com 11 anos, eu sabia o que eu queria. Eu queria ser radialista. Eu queria falar no rádio. E aí eu fui... Meu primeiro emprego foi no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro. Vim para cá com meus 17 anos de idade, mais ou menos. Então, meu trabalho. Meu primeiro trabalho foi no metrô do Rio de Janeiro, na assessoria de comunicação social do metrô. O metrô não tinha feito nenhum buraco no Rio de Janeiro. E onde estariam as estações do metrô, Praça da Bandeira, Praça Sã Espenha, eles criavam umas exposições itinerantes em que mostrava... O metrô veio aí. Olha como é que vai ser o metrô. E o meu trabalho era gravar... Recebia uma fita na voz de Cid Moreira. E gravava e montava a fita de rolo, recebia um bip. Tinha um aparelho chamado Dissolver, que recebia o sinal do 4000DS, um AK e 4000DS. Então, eram dois AKs. Que disparavam os flashes dos projetores de slides. Então, você morava na rua lá, a tal sentava e assistia uma apresentação do que seria o metrô, mas não era filme, era slide. O metrô vai ser assim, a garota de Ipanema tocando. Esse foi o meu primeiro trabalho. Dali, eu fui... Quantos anos aí? Eu tinha meus 14. 14 anos? Sim. Aí, com 16, eu já estava como assistente de sonoplastia de um sítio do Picapau Amarelo na TV Educativa. Porra! Com Jorge Napoleão. E depois, eu fui fazer assistência de sonoplastia na TV Globo, Saramandaia, com Sérgio Cuica. Aí, eu entrei, antes desse meio tempo aí, eu fui rato da Rádio Mundial. Que foi a grande escola do rádio. E aí, teve um sujeito chamado Newton Alvarenga Duarte, que entrava à meia-noite e saiu uma da manhã, num programa chamado Baile da Pesada, do Big Boy. Ele era o Big Boy, o Newton. E ele me apresentou Beatles. Quem me apresenta Beatles e fala de Beatles para mim, pela primeira vez, que eu não tinha irmão mais velho, não tinha grandes referências, foi o Newton, o Big Boy. E aí, a gente... E dali, eu fui, vim passar férias em Vitória. E soube que a TV Educativa estava para ser inaugurada no centro da cidade de Vitória. E eu bati lá, pá, 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 na cara de pau. Eu sou... Minhas férias, de 30 dias, estão até hoje. Entendeu? Então, eu vi a oportunidade de fazer alguma coisa e crescer junto com aquela emissora, naquele instante. E me encostei ali. Um ano depois, eu estava... Menos de um ano depois, eu estava na Gazeta. Eu entrei na TV Gazeta, que é a Rede Globo, aqui no Espírito Santo. Eu entrei com a Gazeta... Ia completar, faltavam 30 dias para completar um ano. E eu entrei, na cara e na coragem, batendo, perguntando e conversando. Era no início mesmo, assim. No início, lá na General Osório. Tem até agora o Carier, o Carlos Linderberg, grande Carier, infelizmente faleceu há pouco tempo. E a Gazeta... E aí, do xe... Obrigado.